Sete coisas que você não sabia sobre o pastor belga, parte 2. Tem a mesma origem da raça Schiperck, originários da Bélgica de uma antiga raça de pastores negros, de porte médio, chamada Levenar, que era usada no pastoreio, guarda e caça. Quando o primeiro padrão da raça foi escrito em 1892, a raça não existia em quatro variedades como é hoje, e sim em três variedades, que eram separadas de acordo com o tipo de pelo, curto, longo ou encaracolado. O pastor belga Grunendel e o pastor belga Tervirem são iguais, só muda a cor. Eles têm juba, têm o pelo macio e sedoso, mesmo sem tomar banho com frequência, e não tem cheiro. As quatro variedades têm o corpo quadrado. Amora, desvia da poça. Aprenda em comandos após poucas repetições.